Olá, primeiramente um bom dia, boa tarde, boa noite a todos, estamos aí com mais um vídeo em nosso canal do YouTube e hoje rapaziada a bordo de mais um Hyundai HB20, hoje um HB20 1.6, 4 cilindros de 128 cavalos essa é a versão Comfort 2014-2014 e é isso pessoal, mais um para projeto hoje estou indo lá novamente no meu parceiro lá em Jabaquara, lá na Zona Sul para poder fazer a instalação de mais um difusor de para-choque pessoal, lembrando que a gente fabrica aerofólio para Hyundai HB20 fabrica difusor para Hyundai HB20, fabrica saias laterais para Hyundai HB20 e o bigodinho frontal que é lá na dianteira, né pessoal então a gente fabrica o body kit completo do Hyundai HB20 e temos aerofólio para outros veículos também, como o i30, como o Creta, como o X-Port, como o Fiat Cronos entre alguns outros veículos também, né pessoal então é isso aí, mais um HB20 aí esse carro pessoal, estou com ele desde sábado passado para vocês terem uma ideia, hoje pessoal é dia 6 de outubro, sexta-feira eu estou com esse HB20, vou falar para vocês aqui, desde o dia 30 de setembro pessoal então o carro chegou no sábado passado e amanhã vai se completar 7 dias, uma semana que eu estou com o carro lembrando que para instalar o difusor de para-choque não precisa de uma semana, não precisa de 7 dias em média de uma hora e meia em sala o difusor de para-choque pessoal, porém, né, o cliente falou, não, vou deixar no sábado e pega o seu no sábado que vem não vou conseguir buscar na semana, então pode ficar com você a semana inteira então olha que legal, né, olha a confiança também o cliente nunca viu a gente, conheceu pelo YouTube e o carro fica a semana inteira guardado na loja agora a gente acabou de abastecer o carro colocou R$100 de álcool, pessoal para vocês terem uma ideia, está até aqui a notinha R$100 de álcool no alto posto e é isso aí, show de bola então pessoal, bora daqui a pouco a gente vai chegar, vai mostrar para vocês sem difusor de para-choque e depois vai mostrar com difusor de para-choque para vocês notarem a diferença lembrando que a gente também faz envio para qualquer estado do Brasil seja de aerofólio, seja de difusor ou seja, saias laterais ou o bigodinho frontal pessoal, acabei de fazer essa venda Thiago de Oliveira ele é lá de Rio Grande do Sul lá de Porto Alegre mandei o link para ele e ele já falou compra efetuada agora é aquela ansiedade para ver o meu HB20 com visual nervoso então é isso aí pessoal a gente faz envio para qualquer estado do Brasil bora, bora aguenta esse trânsito aqui agora plena sexta-feira 3 horas da tarde mas vamos que vamos né pessoal não podemos reclamar bastante projeto, bastante trabalho bora lá chegamos aí com o Hyundai HB20 já no destino final e é isso agora chegou a hora de mostrar para vocês o para-choque traseiro pessoal está original ainda não tem o difusor de para-choque e a gente sempre gosta de mostrar o antes e depois para vocês verem a diferença e é isso aí então vamos lá HB20 Comfort 2014 para-choque traseiro ainda original sem a peça sem o difusor de para-choque bem simples né pessoal bem básico e hoje a gente vai colocar o difusor de para-choque em fibra de vidro na cor Black Piano preto brilhante olha que bonito tem esses apliques aqui também essas saídas decorativas de escapamento bem legal né pessoal vai dar bastante esportividade para o carro tem esse detalhe aqui embaixo também então é isso bora fazer a instalação e bora ver como que vai ficar na traseira do carro vamos lá e tá aí galerinha difusor de para-choque já instalado aqui no Hyundai HB20 acabamento perfeito olha isso pessoal como que ficou legal uma peça em fibra de vidro na cor Black Piano lembrando que se o carro fosse vermelho ou fosse branco ou prata com certeza essa peça destacaria muito mais né como esse carro é preto não é que a peça não destaca muito o celular destaca bastante mas não a mesma coisa que um carro com uma cor clara né então é isso aí logo logo o cliente pretende colocar o aerofólio com a gente aerofólio de fibra de vidro do modelo RSPEC e aí vai ficar bem completado esse carro já tem as saias laterais também e é isso pessoal então mais um vindo HB20 mais um difusor de para-choque instalado como mostrei para vocês no início do vídeo hoje a gente fez uma venda de mais um difusor de para-choque para Porto Alegre lá para Rio Grande do Sul então é isso família para você que quer comprar esse difusor de para-choque ou saias laterais ou aerofólio ou bigodinho frontal a gente tanto faz instalação quanto faz envio então se você é de um estado bem longe de São Paulo e quer essas peças a gente faz envio só chamar no nosso WhatsApp endereço e telefone que está na descrição do vídeo obrigado a todos tamo junto e até a próxima valeu tchau 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 tchau